Música Paz e Luz, sonhadores e sonhadoras do Reino dos Céus Tá começando agora mais um PeopleFest Hoje é dia de festa 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 É que a turma da matéria acabou de chegar É que a turma da matéria acabou de chegar Nesse lugar, nesse lugar Ela chegou pra arrebentar E a criançada vai cantar E junto com a turminha da madrinha ela vai festejar É isso aí! A alegria da turminha da madrinha vai continuar É maravilhoso É muito gostoso É delicioso estar presente na turminha da madrinha Nossa, tem muita criança no Reino dos Céus Tem muita criança no Reino dos Céus Dando muito testemunho É isso aí! E pra falar em testemunho Eu quero começar o sábado de hoje Ouvindo o que Jesus tem feito na vida das crianças Você sabia? Você sabia? Que quando você faz um pedido pra Deus com fé Ele responde? Deus responde fé Fala comigo, crianças Deus responde fé Deus responde fé Não, mais uma vez Mais uma vez Pode ser melhor Deus responde fé E é claro, pra turminha da madrinha eu peço bis Deus responde fé E por falar em poder A madrinha está escrevendo um livro que fala sobre os heróis da fé Pois é Ou você achava que só existia herói nas revistas em quadrinhos? Não, né? Claro que não Você não acreditava nisso, né? Olha, os heróis existem há muito tempo atrás Antes da criação do mundo Olha, Moisés foi um herói Porque ele libertou o povo da escravidão Débora foi uma heroína Davi derrubou o gigante Um gigantão enorme Com a pedra e a espada Sansão tinha um grande poder e muita força Que saiam dos seus cabelos E a madrinha está escrevendo essas histórias Sobre os heróis da fé Que veio muito antes do Homem-Aranha Veio muito antes do Deadpool Veio muito antes do Super-Homem Porque o poder vem do alto e vem de Deus Vamos repetir? Repete junto comigo O poder vem do alto e vem de Deus O poder vem do alto e vem de Deus Mais uma vez O poder vem do alto e vem de Deus O poder vem do alto e vem de Deus Repete, repete, repete aí Cutuca seu amiguinho aí que não repetiu Vai, mais uma vez O poder vem do alto e vem de Deus Agora, pra ficar mais bonito O Super-Poder vem do alto e vem de Deus O Super-Poder vem do alto e vem de Deus É isso aí O Super-Poder vem do alto e vem de Deus Agora, vamos ouvir testemunho? Vamos? Vamos ouvir o que Jesus tem feito na vida das crianças É hora do testemunho É hora do testemunho Vamos dar glórias a Deus Paz e luz! Estamos aqui diretamente do Monte Manaí O lugar dos grandes milagres de Deus E vamos ouvir mais um lindo testemunho Qual é o nome da senhora? Redilene De qual santuário? É... Santuário do Arcante Miguel E o nome dessa princesa é linda? Melissa Melissa, qual é o seu testemunho? Gostava de estudar Não gostava de estudar? Não gostava de ir pra escola? Ela não gostava de ir pra escola? Não, nossa, era um desespero, né? Foram uns três meses de desespero Só chorava, chegava no escote, tinha que buscar de novo Foi uma luta pra poder, sabe? Naquela época Aí passou pelos sete mergulhos Que o bispo orientou Aí depois disso, ela já começou a acordar cedo Querendo ir pra escola E hoje já não precisa ninguém acordar dela mais Que maravilha! Ela não gostava de estudar Ela não gostava de ir pra escola O profeta orientou a senhora a sacrificar no altar do Monte Maraim Ela mergulhou E hoje ela gosta de ir pra escola? Sim, hoje ela gosta de ir pra escola Não gosta de perder nenhum dia Que maravilha! Que perfeição! E valeu a pena o sacrifício? Com certeza E o que a senhora diz pras pessoas que estão em casa Nos assistindo E que passam pelo mesmo problema? Vale a pena acreditar Usar a fé Vale a pena sacrificar? Sim, com certeza Glória a Deus! Esse foi mais um lido testemunho diretamente do Monte Maraim Tá vendo aí? É só pedir com fé Pediu com fé Deus responde Aí dentro desse santuário aí Esse aí que você tá Esse daí mesmo Esse santuário aí Você não precisa se preocupar Porque você tá no esconderijo do Altíssimo Olha, daqui a pouquinho vamos ouvir a música do dia Vamos chamar a Princesa Maísa pra gente descobrir Qual é a música do dia Mas daqui a pouquinho Daqui a pouquinho Tem a Turminha da Madrinha Então fica aí, tá? Fica aí Mas por falar em Turminha da Madrinha Alguém aí viu o Mané? O Mané tá aí? Procura ele aí Dá uma procurada no Mané aí Ele tá aí? Ele tá do seu ladinho? Olha aí debaixo da cadeira Ele tá aí? Ele não tá aí? Olha, aqui também o Mané não tá, tá? Olha, eu fiquei sabendo que o Mané tomou um corre da Macumbinha Pois é Pois é, mas Princesa Maísa Entra logo, entra logo Vem contar pra gente a música do dia Olá meninos e meninas do Reino dos Céus Está no ar mais um quadro Quem é o cantor do dia? Roda a vinheta Bom pessoal, a cantora do dia de hoje é uma linda princesa E a música do dia é um lindo testemunho Eu vou colocar aqui um pedacinho da música do dia E eu quero ver vocês descobrirem quem é a princesa do dia E qual é a música do dia Põe no ar! Bom pessoal, quando nós chegamos no sorpoário Nós chegamos tristes, chegamos doentes Não tínhamos paz e nem alegria Mas depois que nós conhecemos a Jesus Ele transformou a nossa vida Aleluia! Então eu quero chamar aqui agora a princesa Manu Carvalho E ela vai cantar pra gente A minha igreja é muito forte! A minha igreja é muito forte! Não há inimigo que suporte o poder de Deus Que mudou a minha sorte É muito forte! É muito forte! É muito forte! É muito forte! Não há inimigo que suporte o poder de Deus Que mudou a minha sorte Eu, ela triste! Muito triste! Muito triste! Mas o Senhor me alegou Ela é doente! Muito doente! Muito doente! Mas o Senhor me colou Não tinha paz Tava nas trevas Mas o Senhor me libertou E hoje eu dou glória a Jesus Porque foi ele que me transformou Amiga já é muito forte É muito forte, é muito forte Não há inimigo que suporte O poder de Deus que mudou a minha sorte Amiga já é muito forte É muito forte, é muito forte Não há inimigo que suporte O poder de Deus que mudou a minha sorte Amiga já é muito forte É muito forte, é muito forte Não há inimigo que suporte O poder de Deus que mudou a minha sorte Amiga já é muito forte É muito forte, é muito forte Não há inimigo que suporte O poder de Deus que mudou a minha sorte Eu, ela triste Muito triste, muito triste Mas o Senhor me alegou Ela é doente, muito doente Mas o Senhor me curou Não tinha paz, tava nas trevas Mas o Senhor me libertou E hoje eu dou glória a Jesus Porque foi Ele que me transformou Amiga já é muito forte É muito forte, é muito forte É muito forte Não há inimigo que suporte O poder de Deus que mudou a minha sorte Amiga já é muito forte É muito forte, é muito forte É muito forte Não há inimigo que suporte O poder de Deus que mudou a minha sorte E é claro Para a turminha da madrinha Eu peço o Diz Vamos cantar meu povo Levanta, levanta, levanta Vamos cantar Vamos se alegrar Porque para a turminha da madrinha Eu peço o Diz A vida com Jesus é doce Traz gozo, paz e alegria Cantando essa melodia Jesus, Jesus, Jesus A vida com Jesus é doce Traz gozo, paz e alegria Cantando essa melodia Jesus, Jesus, Jesus E é nessa mesma alegria Vamos chamar agora Vamos chamar A turminha da madrinha Lá na igreja das galinhas Eu não evangelizo Se alguém precisar de Jesus Que venha para a igreja Eu não vou atrás Eu também não vou na frente Eu também não vou para o lado Se alguém quiser ir na igreja Que venha sozinho Então o pastor não ensina as ovelhas A evangelizar? A Bíblia diz Que nós devemos buscar as ovelhas perdidas E quando nós trazemos uma única alma Para a igreja Uma multidão de pecado da nossa vida São perdoados Toda semana O pastor da igreja das galinhas Me chama Para eu ir evangelizar E eu sempre respondo Eu vou Claro que eu vou Mas você acabou de dizer Que não evangeliza, latueiro Como você fala para o pastor Que vai e não vai? No livro dos hipócritas Capítulo 100 Versículo 2545 Diz A força vem da mente Se para manter as aparências Precisa mentir Então, minta Mola, twerk Isso é hipocrisia, son Você fala que vai e não vai Um dia Estava chovendo Chovia muito Um pé d'água Um pé d'água? Pé d'água? Como assim um pé d'água? Mas você não deu uma botinha Para ela não molhar o pé? Não Pé d'água Não é porque chuva tem pé É porque estava chovendo Muito O meu pastor Disse Para eu evangelizar E eu falei Com essa tromba d'água Eu não vou Estava caindo elefante do céu Não, velhinha É jeito de falar E eu disse Eu não vou Aí, quando eu cheguei em casa Fiquei pensando Nossa Quantas pessoas estão precisando Sair do sofrimento Eu não posso ficar aqui quietinho Enquanto no mundo tem tantas almas Para ganhar Então eu vesti minha capinha de chuva Botei um tênis quentinho no pé Enchi minha mochila de livros Fui para a igreja E falei para o pastor Cheguei Estou pronto para evangelizar Nossa E o que o pastor falou? Ele me deu um abraço Reuni os outros evangelistas E fomos evangelizar Uou, que legal Ô, Belinha Você sabe qual é o segredo da minha inteligência? Qual é, Chiquinha? Você sabe que eu sou muito inteligente, né? Olha, menina Nessa vida Ninguém me passa para trás Eu sou muito esperta Minha avó Fala que meu oi É oi de águia Chiquinha Qual o segredo da sua inteligência? Uai Eu evangelizo, né? O pastor me chama E eu vou Faça chuva Faça sor Tem dia que lá no Pasfum Tá uma seca lascada Mas eu vou mesmo assim Porque a Bíblia diz Que quem evangeliza Sábio é E eu tô ficando Cada vez mais sábia Por falar nisso Alguém aí viu, mané? Mané Tô te vendo aí Socorro Socorro Uou Ele tá correndo da macumbi Até hoje Terça-feira A apóstola pregou Sobre os dois filhos Um fez igual ao latueiro Falou que ia fazer a obra E não foi O outro Disse que não ia fazer a obra Mas se arrependeu E foi fazer a obra Qual filho agradou o pai? O que disse que ia Ou o que disse que não ia? Este filho me lembra a mim mesmo E sempre digo sim Mas nunca pratico Claro que não, latueiro O filho que agradou o pai Foi aquele que disse que não iria Mas foi Nós agradamos a Deus Com as nossas ações E não com nossas palavras Os hipócritas São os que falam Que vão fazer e não fazem São aqueles Que fazem votos a Deus E não cumprem Vão fazer a corrente E não fazem Vão evangelizar Mas não evangelizam Os filhos que agradam a Deus São aqueles que fazem A vontade do pai Nossa que lindo Essa história É a história dos dois filhos E essa história está lá na Bíblia Em Mateus capítulo 21 Versículo 28 Em diante E aconteceu assim O pai tinha uma vinha Você sabe o que é vinha? Vinha é uma plantação de uvas E ele tinha uma E ele cuidou da plantação Com muito amor E com muito carinho Sabe? Ele adubou Ele regou Ele espantou as pragas E já quando estava bem madurinha Já as uvas Hum, eu amo uva Sabia? Amo Geladinha Ainda mais nesse calor Oxi É bom demais Amo suco de uva E quando já estava no ponto Ele chamou o primeiro filho Filho Já está na hora de fazer a colheita E o primeiro filho falou Claro pai Oxi Eu vou sim te ajudar Eu vou Falou Falou Tá Aí ele foi E chegou no segundo filho E falou Filho Já está na hora da colheita Vamos E o filho falou pra ele Hum Vou não pai Não vou não Estou com preguiça Hoje pra mim Não dá não Não dá O pai Foi Pra colheita O primeiro filho Que falou Eu vou Eu vou Eu vou Era só balela Porque Ele não foi Pois é né Ele não foi Ele ficou em casa Dormindo Vocês acreditam Pois é Agora O filho Que falou pro pai Que ele não ia Ele se arrependeu Vocês acreditam Pois é Ele se arrependeu Ele falou Olha Eu sou uma pessoa De coração bom Então Eu preciso ajudar meu pai E ele se arrependeu E foi ajudar o pai dele Agora A grande pergunta Dessa história é Quem agradou mais a Deus? O filho que disse que Iria ajudar o pai E não foi E acabou mentindo Ou o filho que disse que Não ia E se arrependeu E foi Qual é? Pergunta pro seu coleguinha aí Qual foi o filho que agradou mais a Deus? Exatamente O que agradou mais a Deus Foi o filho que se arrependeu Porque ele tinha um coração bom E praticou boa obra? Deus Ele não te conhece Pelo que você fala Mas ele te conhece Pelo que você faz Criança Tem gente que fala Eu tiro nota 10 Eu tiro muita nota 10 Mas na hora O boletim vem vermelhinho Vermelhinho Tem gente que fala Eu sou fiel a Deus Eu sou muito fiel a Deus Mas na hora Não é fiel a Deus Na hora de estar na igreja Na hora de evangelizar Na hora de estar presente na igreja Não está Isso não agrada o coração de Deus Agora Quem evangeliza Quem está presente na igreja É Quem até pode falar Ah Hoje eu estou cansada Hoje eu não quero ir Mas se arrepende E vai Também agrada o coração de Deus Porque a gente não faz a nossa vontade E sim a vontade de Deus Muito bem Agora Vamos chamar ela A Princesa Mona Porque ela tem uma lição Do livro da EBF Maravilhoso Pra nos ensinar Princesa Mona É com você Olá pessoal Paz e luz Tudo bem com vocês? Olha Hoje o nosso quadro Está muito especial Porque hoje nós vamos falar Sobre a armadura De Deus E olha Nós aprendemos Sobre tantos objetos sagrados Que foram tão importantes Para o nosso altar Nós aprendemos Sobre a Bíblia Sagrada Sobre o Caxiçal Sagrado Sobre a Pedra de Jacó Sobre o Óleo de Unção Sobre a Estrela de Davi Sobre a Arca da Aliança E foi tudo muito especial Sobre a poderosa espada Do Arcanjo Miguel E foram tantos objetos sagrados Importantes Mas hoje nós vamos aprender Aqui no livrão da EBF Objetos Sagrados Sobre a Armadura de Deus Você sabia que quando Davi Foi lutar com os grandes guerreiros Ele não usou a armadura de um homem Mas ele usou a armadura de Deus Pois é Ele não precisava de muito Para vencer os inimigos Porque ele já tinha Deus do lado dele E ele já tinha um Deus todo poderoso Para que ele iria querer uma armadura Não é mesmo? Então abra aí o seu livrão Na página 36 E juntos nós vamos aprender Sobre essa história muito especial Então lá na página 36 Já prepara aí a sua Bíblia Não esqueça a sua Bíblia em casa Viu? Se você tiver esquecido a sua Bíblia em casa Semana que vem você traz Viu? Armadura de Deus Abriu? Encontrou? Então vamos juntos aprender Sobre essa história Assim como um soldado Se reveste de uma armadura Para se proteger em uma guerra física Nós devemos nos revestir De uma armadura espiritual Para nos proteger das tentações Das influências negativas E dos ataques espirituais Por isso que é importante você ter A armadura de Deus Do seu lado Dentro da sua casa Que são seus objetos sagrados Que são poderosos Para te proteger espiritualmente Cada um tem uma função poderosa Por exemplo O caixa de sal sagrado Enche a sua casa de luz De força De poder espiritual A espada do arcanjo de Miguel Protege a sua casa E protege você Contra os ataques de inveja Quando Davi foi derrotar O gigante Golias O rei Saul Deu para ele uma armadura de homem Mas ao vesti-la Davi mal conseguia se mexer De tão pesada que era aquela armadura Então Davi tirou toda a armadura de homens E foi para a batalha com o gigante Levando consigo a unção A revelação E a armadura espiritual Davi ele era esperto Ele não era bobo não Davi tinha a armadura de Deus Em seu corpo Entenda que a armadura de Saul Era religião Cheia de proibições E fanatismos Mas as armas que Davi escolheu Vinham de Deus E se baseavam na liberdade Da revelação Do Espírito de Deus Diz assim a palavra de Deus Se coloquem todos de pé Abra sua Bíblia em Efésios Capítulo 6 Versículo 11 E diz assim a palavra de Deus Eu vou pegar aqui nas minhas mãos A minha Bíblia Sagrada Então pegue aí nas suas mãos também A sua Bíblia Sagrada Aberta em Efésios 6 E diz assim a palavra de Deus Revesti-vos de toda a armadura de Deus Para que possais estar firmes Contra as astutas ciladas do diabo Palavras do nosso Deus São palavras de salvação Pois é Os inimigos não são uma pessoa Os inimigos eles são espirituais Assim como a inveja A maldade O vício A doença A tristeza E muitos outros malhos Que atingem a vida de uma pessoa E não deixam ela ser feliz Agora eu quero que você veja aqui O nosso amigo O profeta Manuel Segurando a espada poderosa Vestido com a armadura de Deus Com a coroa do reino dos céus A nossa amiga Chiquinha Pronta para a batalha Também com a sua espada de fogo Nas mãos Com o seu escudo de Davi A sua coroa Do reino dos céus E é maravilhoso né A nossa amiga Princesa Liz Coloriu esse desenho Fantástico Aqui do Livrão da Madrinha EBF Objetos Sagrados E está lá no Youtube Da TV Reino Você não pode perder não Toda quarta-feira Meio dia No Youtube da TV Reino E olha Você vai aprender com ela A colorir os desenhos Mais especiais Do Livrão da Madrinha Maravilha né pessoal Então Essa foi a historinha de hoje E foi maravilhosa né Porque nós Nós aprendemos muito Aprendemos que a armadura De Deus É importante sim E nós devemos Revestir dela Do poder de Deus Sobre a nossa vida Então Que Deus abençoe A sua vida Um forte abraço Para você Semana que vem Tem mais E não esquece A sua Bíblia Viu Um beijo Forte no seu coração Tchau pessoal Paz e luz A historinha de hoje Bombôs Iá Tchau Pois a turminha da madrinha arrebenta Aguenta, aguenta, aguenta Pois a turminha da madrinha arrebenta Tchau 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 Tchau